Um empresário do ramo de bebidas e alimentos foi preso ontem em flagrante. Foram encontrados no depósito dele de produtos, que alguns desses produtos, desses itens, tinham sido extraviados de uma empresa de transporte. A carga de maionese recuperada é avaliada em cerca de 250 mil reais. São 28 paletes que contêm quase 3 mil caixas, com 12 potes cada uma. Durante a abordagem, o dono do comércio chegou a apresentar uma nota fiscal falsa para os policiais. Mas, de acordo com a polícia, esse mesmo empresário já tinha sido preso outras vezes pelo mesmo crime, além de homicídio tentado e roubo de cargas. Agora, ele deve responder novamente por receptação qualificada. É mole uma coisa dessa, gente? A pessoa não aprende a lição, né? Pelo amor de Deus, criminoso, empresário não é criminoso.